Olá a todos, o meu nome é André Soares, pertenço ao Departamento de Reservas da Yorktours. Estou na Yorktours há cerca de 2 anos e neste momento o meu maior desejo é começar a programar ou a reprogramar as vossas visitas à nossa região, ao nosso país e esperar fazer de cada momento em Portugal um momento inesquecível. Um forte abraço e até já!